Eu acho que as duas competições são importantes, né? Eu acho que não tem que priorizar nenhuma ou nem outra. São duas competições diferentes, mas a gente tem que sempre pensar no próximo adversário. Então, o São Lourenço é o nosso próximo adversário, a gente tem ainda que conseguir a nossa classificação. Vai ser um jogo muito duro e tomara que a nossa equipe consiga fazer um bom jogo em casa, conseguir a vitória. E depois a gente vai pensar no Campeonato Paulista. Vai ser inevitável não ter um rodízio dos jogadores, Jadson, pela sequência de decisões, né? Porque a gente sabe que o time titular é sempre prioridade em momentos decisivos, mas pelo que a gente tem acompanhado, tanta sequência de jogos assim, acho que vai ser meio complicado, né? O nosso elenco já mostrou que todos têm condições de jogar. O Tite, desde o começo da temporada, sempre tem revezado os jogadores e o nível sempre se manteve o mesmo. Então, acho que o Tite está tranquilo sobre isso daí. Acho que o elenco ele tem, todos já provaram que tem condições de jogar. Claro que todo mundo quer jogar, então... Mas a decisão vai ser do Tite, da parte fisiológica do clube. Então, é só esperar e ver quem tiver melhores condições para jogar, que possa ajudar a nossa equipe. O que você acha que você precisa para ter essa sequência e manter, por mais tempo, o futebol de mais qualidade? É difícil o jogador, qualquer jogador manter a regularidade, né? Não é todos os jogos que o jogador vai bem, que vai ajudar a equipe. Então, claro que, como eu sou um ser humano, eu sempre tive altos e baixos na minha profissão. Mas, como eu disse, meu objetivo esse ano é manter a regularidade, né? Até o final do ano, como eu já fui muitas vezes aí criticado, falando que eu não mantinha a regularidade. Então, a minha meta, eu já coloquei que nesse ano a minha meta vai ser manter a regularidade. Então, tenho trabalhado forte nos treinamentos, tenho tentado melhorar na parte tática, parte técnica, para manter uma regularidade nos jogos. Está aí, portanto, o Jadson Meia, do Corinthians, entrevista coletiva dele ao vivo aqui no Central Fox. Corinthians que joga essa semana pela Libertadores, mas está confirmado que vai ficar sem o seu atacante. O seu... ...fora aí dessa partida do Corinthians contra o São Lourenço pela Libertadores. Nesta terça-feira foi confirmado, sim, que ele está com um quadro de dengue. Olha aí. De acordo com as informações do corpo médico do Hospital São Luís, Guerreiro passa bem, mas sem previsão de alta. Depois de um exame que aconteceu nessa terça-feira, ficou confirmado um quadro de dengue. O departamento médico do Corinthians acredita que o jogador retorne aos campos em 15 dias, e com isso o Guerreiro fica de fora do clássico também contra o Palmeiras. Domingo pelo Paulistão e só volta nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Corinthians já está praticamente matematicamente garantido.